Bom dia a todos, bom dia a todas. Essa nossa apresentação aqui hoje faz parte da jornada de formação do PT. Ela está destinada a debater e a disseminar o modo petista de governar para os nossos pré-candidatos, para as nossas pré-candidatas, à Prefeitura, à Câmara Municipal. Essa é a oitava atividade dessa primeira fase em que nós estamos discutindo os eixos do modo petista de governar. Na outra fase, nós vamos discutir as políticas públicas, como saúde, educação, mobilidade urbana. Enfim, os temas que compõem a atividade municipal. Essas atividades estão sendo muito, muito, muito interessantes, inclusive porque a gente tem tido sempre a presença de gente com muito acúmulo de conhecimento, e acúmulo de conhecimento teórico e prático. É gente que estudou por bastante tempo o assunto do qual vem falar e gente que praticou isso, geralmente, nas prefeituras, ou no governo nacional, no governo da União, mas geralmente tem tido muita contribuição a quem está, nesse momento, pensando no seu programa de governo, no programa da sua candidatura. Hoje, nós estamos recebendo aqui o Antônio Granado. O Granado, além de meu amigo, por bastante tempo, ele foi secretário de Finanças na Prefeitura de Santo André, no governo do Celso Daniel. Depois, ele atuou em vários, digamos, institutos como assessor, inclusive na Frente Nacional de Prefeitos e na Associação Brasileira de Municípios. Então, o Granado é um cara, como vocês estão vendo, que tem um acúmulo teórico, um cara que estudou bastante, tem ajudado muitas prefeituras. Eu já vi o Granado trabalhando e contribuindo para resolver alguns problemas de finanças em municípios do país inteiro, com uma disposição muito grande, e o acúmulo prático de quem foi secretário de Finanças numa prefeitura grande como Santo André. Então, vamos começar o nosso debate perguntando para o Granado o seguinte. Granado, a gente vinha numa crise econômica, essa crise econômica já estava causando muito problema para os municípios. Os municípios já vinham com dificuldade de equacionar as suas finanças, porque a crise, a queda do crescimento brasileiro e todo o problema desse governo nacional que não ajuda os municípios. Com a pandemia do coronavírus, essa crise se agravou. E aí eu queria perguntar para você, como é que isso tem afetado as finanças dos municípios? Seja a crise econômica que a gente já vinha vivendo, que agravou-se com a crise do novo coronavírus. Então, é isso, claro. Como é que está sendo isso para os municípios? Primeiro, bom dia a todos, a todas. É uma enorme honra ter sido convidado para fazer esse tipo de conversa. Bom, queria agradecer a manifestação de amizade do Edu. A recíproca é, com certeza, verdadeira. Já nos conhecemos há muito tempo. Bem, uma questão importante é entender que essa crise já existia, certo? Ela não surge com o coronavírus, como está tentando fazer crer, particularmente, o Guedes. Essa crise já existia, ela já vinha se agravando. Mas, com a pandemia, ela se torna de uma potência brutal. E ela tem efeitos importantíssimos, negativos, sobre as finanças das prefeituras, também dos estados, é verdade. Que se agrava com o fato de que, com a crise, com o crescimento do desemprego, uma série de pessoas, uma série de cidadãos e cidadãs que se valiam de serviços públicos privados, como é o caso da saúde, os convênios médicos, como é o caso da educação, as escolas privadas, e uma parte grande vem se deslocando para o serviço público, por incapacidade de continuar pagando essas coisas. Então, você tem um crescimento de demanda sobre a ação pública e, simultaneamente, uma queda, uma queda importante de receita. Como o governo federal não vem dando apoio importante a estados e municípios, isso está levando a uma deterioração do serviço público. Fora a questão, praticamente, que se pode chamar de criminosa na maneira como está sendo tratada a pandemia, há um processo de deterioração. Esse processo de deterioração deve continuar se abatendo sobre os próximos governos. É muito importante entender que nós vamos governar, no quadro que está colocado, nós vamos governar as cidades no próximo período com dificuldades muito grandes. Eu acho que isso parece negativo, mas isso vai nos impor desafios novos de como enfrentar. Eu acho que o quadro é um quadro muito pesado e vai nos impor agir no campo da política. A questão vai deixar de ser exclusivamente técnica. Há algumas questões técnicas, espero poder falar sobre isso nas próximas questões, mas esse quadro tem que ser entendido fundamentalmente como um quadro que vai nos impor, aos futuros gestores, aos futuros administradores, posturas muito mais fortemente políticas do que simplesmente administrativas. Muito bem, Granado. Acho que a gente tem visto mesmo isso. As prefeituras já vinham enfrentando esses problemas. Aliás, como você bem enfatizou, eu queria enfatizar na sua fala que a crise econômica na sociedade, o aumento da pobreza, por exemplo, que a gente já vinha assistindo, o aumento da miséria, como você bem disse, isso bate na porta da prefeitura, porque essas pessoas vão para o serviço de assistência social do município. Então, o município, você bem enfatizou isso, é muito interessante, aumenta a demanda e contrai os recursos necessários para atender essa demanda. e a queda do ISS, dos municípios, a queda, como você disse, do ICMS, dos estados que refletem na parte dos municípios. Não só do ISS. Não só do ISS. A gente tem clareza de que a inadimplência com o IPTU também cresceu. Ou seja, você tem quedas de receitas próprias importantes. A do ISS, provavelmente, mais importante para os municípios maiores, mas a do IPTU também. Isso em receitas próprias, fora as receitas transferidas. Vamos lá. Continuo, então, Granado. Quais são, então, esses desafios que as prefeituras têm para resolver ou para encarar, para enfrentar esses problemas com as finanças? Quais são os principais desafios que estão colocados para os prefeitos atuais e, como você também disse, para os futuros prefeitos e prefeitas? Bem, para os prefeitos atuais, eu diria que o que se coloca pela frente é a luta política por mais recursos, por mais transferências. A gente não pode esquecer que, também, agravando ainda mais todas essas coisas, existe a emenda constitucional do teto de gastos. Ela é uma emenda que congelou os investimentos em várias atividades públicas. Ela está voltada, fundamentalmente, a liberar recursos para o chamado superávit fiscal, que nada mais é do que a garantia de reservas para pagamento de dívidas no mercado financeiro. A emenda 95 tem esse condão. E o agregado destas coisas, da crise da emenda 95, tem levado a que os repasses da União estejam muito baixos. Para os governos atuais, eu diria que o que se coloca é a luta política. Luta política e luta política. Mas, para os próximos governantes, além da preservação obrigatória dessa luta política, algumas medidas precisam ser assumidas. Uma delas é que o planejamento passa a ser uma peça ainda mais importante do que era antes, porque nós vamos ter que ter uma clara definição de prioridades. A história do fazer mais com menos. nós estaremos mentindo se falarmos que vamos fazer, mudar completamente a cidade do ponto de vista físico. Não é verdade. Nós vamos ter dificuldades para isso. Mas uma maior definição de prioridades, um maior engajamento com a população nesse processo de definição de prioridades se torna fundamental. Ao mesmo tempo, nós precisamos repensar as características e o próprio desenho dos investimentos e dos serviços públicos. Nós precisamos, isso já foi provavelmente discutido quando se falou na questão do planejamento da gestão em outra live, mas é importante enfatizar que vários serviços vão precisar ter um redesenho, ou seja, reduzir seu custo sem reduzir sua qualidade. A mesma coisa com os investimentos. Além da escolha dos investimentos, o chamado partido arquitetônico vai ter que ser também adequado a novas formas de enfrentar. Então, nós temos que ter mais claramente um repensar das características e do desenho do investimento e dos serviços públicos. E uma outra questão que se torna fundamental é de agregar novos recursos próprios e recursos de terceiros. Recursos próprios passam por uma maior capacidade de arrecadação por parte da prefeitura, seja no repensar seus tributos próprios, falarei disso um pouco mais para frente, seja para repensar os recursos próprios, seja para criar melhores mecanismos de cobrança. Nós temos que também agregar recursos de terceiros. Não só a prefeitura governa a cidade, uma série de outros atores também governam e não obrigatoriamente na mesma direção que a prefeitura. nós temos temos atores, entidades, instituições que prestam serviços públicos. Isso é muito claramente perceptível na área da assistência social, com as entidades filantrópicas, mas nós vamos ter que discutir política também com esse pessoal. Ou seja, na medida em que a gente não tem a capacidade de expansão suficiente por parte dos próprios governos municipais, essa expansão ou a melhoria dos serviços prestados por terceiros é tal. também a busca de parcerias para o enfrentamento de situações concretas da cidade que envolvam uma menor participação de recursos próprios da prefeitura e maior participação das pessoas, da cidadania, das instituições da cidadania. O envolvimento muitas vezes, vou brincando, uma praça que tem muito mato. Tenho que fazer isso diretamente com a prefeitura ou posso organizar mutirões com população do local que tenha um certo patamar lúdico e fazer limpeza junto com mais gente? Enfim, vou ter que inovar, vou ter que ter muita inovação nesse próximo período. Acho que isso é algo que impõe aos futuros governantes uma visão de que eles não são simples gestores, são mais do que simples gestores. Veja só, Granado, no Pacto Federativo Brasileiro, que é do Pacto Federativo do Mundo, como você bem tem trabalhado isso, em que os municípios têm mais atribuições, maior autonomia e mais atribuições. Esse pacto gerado na Constituição de 88 fez com que o município se tornasse no plano constitucional, no plano legal brasileiro, um ente da federação e lhe atribuiu um grau de autonomia e um monte de serviço. O que a gente vem assistindo de 1988, da nova Constituição para cá, é que os municípios vêm cada vez mais agregando serviços e as receitas municipais não têm acompanhado esse passo. brinco sempre dizendo que quando eu era criança, quando você era criança, todo mundo estudava em escola do Estado, hoje já não tem mais. Todo mundo era, a gente tomava vacina no posto de saúde do Estado, já não tem mais. Tudo é municipalizado, inclusive, em vários municípios, há uma parte da segurança pública, que é a atribuição constitucional dos Estados, através das guardas municipais, dos sistemas de monitoramento. esse pacto gerou um certo desequilíbrio nas finanças municipais, que os municípios foram abraçando, abraçando, até porque, muitas vezes, o governo estadual foi, digamos, deixando certos serviços e a população exigia, a prefeitura ia lá e abraçava. Gerou um certo desequilíbrio. Você acha como que dentro desse marco federativo, dentro desse pacto federativo, dentro desse marco constitucional, desses marcos legais, quais são as alternativas para o município buscar reequilibrar ou se tem condição de equilibrar as suas finanças frente a essas demandas todas? Veja, a gente tem um processo crescente de centralização de recursos na mão da União, que vem se dando de maneira muito forte desde a Constituição de 88, mas essas coisas vão se agravando no decorrer do período. As definições das políticas públicas, boa parte delas em termos de marcos são atribuição federal, marcos ligados ao saneamento, marcos ligados à saúde, mas as atribuições são fortemente municipais, todas elas. E a distribuição de atribuições não foi corroborada por uma maior destinação de recursos. E aí temos algumas coisas que estão colocadas neste momento de maneira séria. A gente está para ter o esgotamento do FUNDEP, ela tem prazo para ser votada agora, nesse período, nesse curto período, mas as propostas que correm no Congresso são propostas não obrigatoriamente todas elas na direção de um fortalecimento da participação da União no custeio da educação. O SUS vem sofrendo um desmonte importante, ele está sofrendo um processo de desconstrução. A pandemia agora tem mostrado que, apesar de tudo, o Brasil não está em uma situação pior, porque ele ainda contém, ele ainda dispõe de um serviço público de qualidade. O SUS tem sido a garantia de que a pandemia não seja mais criminosa, mais contundente do que ela é, mesmo com com a queda de recursos, mas essa queda de recursos vem se colocando com um processo de deterioração do serviço de saúde. O serviço de saúde nos municípios vem sendo precarizado pela queda de participação do governo federal no SUS, o que é agravado agora pela emenda constitucional 95. E também há movimentos do governo federal na direção desse desmonte. o governo, os governos municipais, eles dispõem de também, vim dispondo principalmente nos governos petistas do Lula e da Dilma com transferências voluntárias importantíssimas para vários serviços, para várias das ações. O governo municipal foi parceiro do governo federal, no tema da Bolsa Família, o governo federal transferiu muitos recursos no âmbito do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Estas coisas todas estão bastante suspensas, bastante desgastadas pelo governo federal. e isso tem sido agravado já pelos governos do Temer e do Bolsonaro, mais ainda no governo Bolsonaro do que do Temer. Eu tentei aprofundado bastante isso, a política do Paulo Guedes é muito nessa direção e o teto de gastos levou isso para patamares completamente insuportáveis. Então, nós temos uma paralisia das transferências governamentais, das transferências voluntárias governamentais. Isto afeta os investimentos, muitos dos investimentos que os municípios vinham desenvolvendo já estavam fundamentalmente centrados nos recursos transferidos pela União, nos planos viários, nos planos de saneamento, enfim, nos vários planos e isso vai ser ainda mais agravado pela pandemia. Acho que você tocou num ponto muito importante, essa coisa da distribuição dos recursos, da centralização no governo federal. Como eu disse, acho que você tem enfatizado, os municípios foram abraçando os serviços, seja porque eles tinham responsabilidade, seja porque no abandono, eu lembro muito bem quando eu fui prefeito em Vácia Paulista no interior de São Paulo, o governo do estado chegou e disse assim, olha, o governo do estado de São Paulo, nós vamos fechar uma escola, vamos fechar e as crianças. Não, as crianças é um problema da prefeitura. Então, foram jogando os serviços. E como você disse, quase 60% do orçamento público nacional fica na mão da União, 57% aproximadamente, os estados com 25% e os municípios com 18%. Ainda, como você disse, através dos... Falei desses números, mas é isso mesmo. dos convênios, dos acordos, o município acaba executando quase 25% do orçamento, mas o controle orçamentário, como você disse, é da União. E aí a pergunta é o seguinte, Granado, queria que você explorasse um pouco mais, quais são, portanto, as alternativas? O que o município deve fazer ou pode fazer para tentar melhorar a sua configuração, melhorar as suas finanças próprias? Você já apontou algumas coisas, parcerias, apontou algum controle melhor, que você já aprofundasse isso. Como é que o município pode controlar melhor as suas finanças? Como é que o município pode expandir a sua capacidade de arrecadação? O que você acha que deve ser feito em nível municipal pelos prefeitos atuais? E como você enfatizou, os futuros prefeitos, as futuras prefeitas, já tem que pensar nos seus planos, você disse isso com toda clareza, tem que pensar nos seus planos, sabendo que vão passar, pelo menos no início do governo, por muitas dificuldades e sem recursos. A expressão que você usou é que vai ter que aprender a fazer mais com menos. Você disse, olha, vai ter que saber quem está em campanha agora que não vai dar para prometer mundos e futuros que não tem nenhuma expectativa de que haja para o ano que vem uma mudança grande na economia nacional. A gente vai ter implorado isso. Para que eles explorassem um pouco mais essa questão do que o município pode fazer? O que a prefeitura pode caminhar, digamos, por pernas próprias para melhorar as suas finanças? O que você acha? Veja, as finanças municipais são originárias de dois tipos de recursos, fundamentalmente. tem mais, mas, assim, o centro. O que se pode chamar de receitas próprias e o que se pode chamar de receitas transferidas. No caso, e isso varia muito de perfil de município para perfil de município. Queria explorar um pouco o tema das receitas próprias, que são algumas delas mais importantes em alguns perfis de município, menos importantes em alguns outros perfis de município, mas, seja qual for o padrão, o perfil, elas, de alguma maneira, se colocam. Nas receitas próprias, algumas são secundárias, relativamente secundárias. As taxas são, de um modo geral, bastante pouco importantes na receita total do município. algumas coisas dos preços públicos também são. Apesar de que as taxas para alguns serviços podem ser importantes, certo? As taxas relativas à prestação de alguns serviços públicos, como é o caso, por exemplo, da coleta de lixo, elas podem ter alguma importância, as taxas. mas, normalmente, os dois tributos municipais mais fortemente importantes são pouco importantes para municípios muito pequenos, mas são os mais importantes são o IPTU e o ISS. E isso, nós precisamos entender que, apesar de um aparente desgaste político que mexer nesses tributos possa provocar, nesse próximo período vai ser fundamental raciocinar custo-benefício, certo? O custo político é maior ou é menor do que o benefício que será conquistado com mexer, de alguma maneira, nesses tributos próprios. E aí entra um tema, não é só o mexer, é o como mexer. Vou pegar o exemplo do IPTU. o IPTU para municípios de qualquer porte, ele é um tributo sobre a propriedade imobiliária. Ora, a regra no Brasil é de que esse tributo seja o mesmo para qualquer perfil de propriedade. Essa é a regra. nós podemos pensar um tributo para o IPTU como um tributo de caráter social, como um tributo de maior justiça fiscal. Então, rever a estrutura do IPTU do ponto de vista das suas alíquotas conforme seja valor, nós podemos criar um processo de crescimento de alíquotas que permita que quem tem mais capacidade pague mais. Isso tem técnicas muito variadas, mas esse é um tributo que normalmente, num primeiro momento, ele é visto de maneira negativa, ele causa desgaste político, mas ele pode ser um tributo que viabilize serviços e investimentos. E aí há que se medir o que é mais forte, se é o custo ou se é o benefício desse tributo. Se ele for delineado como um tributo mais socialmente justo, se ele for trabalhado com alíquotas progressivas, se a prefeitura conseguir ter um cadastro bastante razoável dos seus imóveis urbanos, ele é um tributo que precisa ser pensado pelas próximas gestões como um tributo a ser adequado. Eu acho que o grande princípio desse ajuste é o da justiça fiscal. Eu trabalhei na prefeitura de Santo André, a gente teve algumas revisões mais de uma vez, principalmente na gestão do Celso lá atrás, foi num primeiríssimo momento, foi muito fortemente desgastante, mas ele logo, rapidamente, até com o trabalho político, isso se reverteu, nós criamos alíquotas progressivas e isso permitiu inclusive que os imóveis de a maioria dos imóveis na cidade tivessem inclusive uma pequena redução de IPTU. Ou seja, a forma do desenho é o raciocínio do tributo como um tributo social. O outro tributo, que é o caso do ISS, é um imposto sobre serviços de qualquer natureza, ele é um tributo sobre uma atividade econômica que é mais forte em municípios maiores, em municípios mais centrais, em municípios mais polo, polo de uma região, ele é menos importante em municípios mais economicamente periféricos, mas ele é um tributo muito importante. os municípios onde o ISS tem, onde os serviços têm maior importância na economia, nesses municípios o ISS tem sido descurado e tem sido objeto de gestão a partir de interesses locais muito diferenciados. Vou citar um exemplo. O ISS sobre a construção civil. O ISS sobre a construção civil é o único tributo, não exatamente o único, mas é o mais importante tributo do ISS que é cobrado no destino e não no local sede da empresa. É onde o prestador de serviço presta o serviço e não onde ele tem a empresa. Ora, por que não se pode trabalhar com alíquotas um pouco mais elevadas nesse serviço? não vai haver menos construção na cidade porque o ISS vai ser um pouco mais alto. Quando o tributo incide sobre o local sede do município ou o local sede da empresa, você pode correr o risco da empresa mudar de município para um outro município que tem alíquota mais baixa. Mas a construção de um edifício não vai mudar para a cidade do lado porque o ISS é mais baixo. Outra coisa no ISS diz respeito a áreas conurbadas. Ter ISS distinto em áreas conurbadas entre os diferentes municípios de uma área conurbada é um elemento de guerra fiscal que a gente pode chamar de perde-perde não de ganha-ganha. Uma articulação regional para ter alíquotas próximas nesse tipo de tributo é fundamental. é possível mexer no IPTU é possível mexer no ISS é possível mexer em algumas taxas em alguns preços públicos é possível sempre respeitando obrigatoriamente essa é a chave o tema da justiça fiscal e do papel social do tributo mas a gente tem que entender que as receitas próprias elas não são exatamente as mais importantes para a maior parte dos municípios os municípios pequenos a receita mais importante é a transferência federal que é o fundo de participação dos municípios nos municípios maiores as receitas mais importantes costumam ser o ICMS que é uma transferência estadual então nos receitas próprias nos recursos próprios a gente tem que entender entender que a gente tem que mexer mas que isso não é uma coisa que seja absolutamente fundamental das receitas transferidas nós temos fundamentalmente três grandes receitas três mais importantes receitas de origem federal e duas mais importantes receitas de origem estadual as receitas de origem federal são o fundo de participação dos municípios o imposto territorial rural e os royalties que não são eliminados por todo conjunto de municípios mas é muito importante para municípios onde existe extração de petróleo seja em terra seja em mar territorial e nos estados os dois os dois tributos mais fundamentais são o ICMS e o IPVA é possível desenvolver nos marcos atuais atuações ligadas a esses tributos é mas é subsidiário certo é é ter algum serviço dentro da prefeitura de aferição dos índices de participação de se os dados que foram levantados pelo IBGE estão corretos ou incorretos mas a gente é muito passivo nos tributos nos tributos transferidos eu acho gostaria de falar Eduardo um pouco mais para frente eu acho que esses tributos ou esses recursos da União e dos Estados demandam mudanças demandam ações que transcendem o município eu gostaria de voltar a falar se você me permitir depois e tem também das receitas transferidas os recursos compartilhados o caso do Fundeb tem recursos das três esferas da federação o caso do SUS que também tem recursos oriundos das três esferas o caso do SUS que é o serviço único de assistência social que também tem recursos das três esferas em que aí a gente tem que raciocinar muito mais no campo do perfil da despesa do que no perfil da receita mas também temos ações políticas a serem desenvolvidas eu trato disso um pouco mais na frente quando eu for falar do conjunto das transferências do papel da luta política a ser travada em relação a esse conjunto de transferências eu acho que a gente podia entrar nessa conversa aí é uma boa conversa até porque em relação ao ISS mesmo tem uma mudança o congresso aprovou a mudança o Temer vetou o congresso aprovou o STF bloqueou que é a mudança do local de cobrança do ISS de alguns serviços serviços de leasing de automóvel serviços de cartão de crédito serviços de plano de saúde que hoje são cobrados são pagos pelas empresas no município sede da empresa que gera uma distorção imensa a gente tem alguns municípios que concentram essas empresas e que todo o serviço prestado em vários municípios acabam sendo digamos beneficiando um município em especial criando uma distorção imensa na região onde estou trabalhando na região de Osasco a gente tem dois municípios que são colados Granado Barueri e Caracuíba e Barueri tem um dos maiores orçamentos per capita do estado e Caracuíba tem o pior orçamento per capita do estado e lá na região de Osasco eles são contíguos é difícil saber onde é que separa um do outro mas é avassalador essa mudança assim como para quem está aqui na campanha para quem está debatendo isso agora é bom lembrar que você como você disse 50% do IPVA é da prefeitura e 50% é do estado eu tenho discutido isso muito Granado porque como a gente fala de transferências constitucionais acaba aparecendo que é uma coisa dada pelos estados ou pela União para os municípios mas não é isso eu tenho insistido muito no Pacto Federativo esse recurso é do município 25% do ICMS é do município 24,5% do imposto de renda e do IPI é distribuído para os municípios como pelo FPM pelo Fundo de Participação dos Municípios então esse recurso do FPM esse recurso do ICMS esse recurso do IPVA ele é recolhido digamos pelos estados e pela União na minha opinião e depois ele é repassado porque ele é dos municípios apesar de porque eu tenho discutido isso muito porque as pessoas a Firjan fez ultimamente um porfé sobre isso dizendo que os municípios são dependentes mas o FPM é um recurso do município que é distribuído fundamentalmente pela população enquanto o ICMS tem uma distorção grande também a gente tem discutido isso muito que é o ICMS 25% que pertence aos municípios é distribuído 75% desses 25% conforme o valor adicionado no município fazendo com que retorne através do retorno do ICMS mais para os municípios mais ricos então eu queria que você trabalhasse um pouco isso essas questões mais amplas e se os próximos gestores e essa para mim é a grande questão quem está disputando eleição agora está disputando para ser prefeito para ser prefeito para ser vereador para ser vereador a partir do ano que vem você acha que é possível esse prefeito que vai entrar o ano que vem essa prefeita que vai entrar o ano que vem falar não eu vou ser gestor eu vou ser gestor eu vou administrar a coisa pública você acha que esse é o papel fundamental dos futuros prefeitos e prefeitas você levanta algumas questões importantíssimas e que demandam uma conversa um pouco mais longa primeiro essa história da guerra fiscal a guerra fiscal ela é claramente um jogo de perde-pede quando no agregado mas ela tem sido desenvolvida com sucesso entre aspas por alguns estados ou por alguns municípios se a gente pegar no caso dos estados a guerra do IPVA é uma guerra completamente absurda alguns estados possuem possuem alíquotas mais baixas de IPVA para se valer da localização das sedes das grandes empresas locadoras por exemplo quem já viu carro alugado em São Paulo carro alugado em São Paulo tem placa de Curitiba ou tem placa de Belo Horizonte ou tem placa de Palmas no Tocantins corre em São Paulo mas tem lá porque o IPVA desses municípios desses estados é mais baixo do que o de os de São Paulo né compensa para esses estados porque isto lhes cria uma falta rodante artificial artificialmente alta e que acaba lhes agregando recursos né mas isso no jogo agregado é um jogo de perda né de tributo importantíssimo e no ISS a guerra fiscal é mais mais complexa ainda certo você abordou o tema do LIS né e abordou o caso particular que você levantou da região ali que que está que é quase quase totalmente conurbada entre si numa área da região metropolitana de São Paulo que pega de Carapicuiba né que pega Osasco e pega Barueri certo Osasco é tem um jogo antigo que é a história da localização da sede do Bradesco certo todas as atividades do Bradesco né ou seja o Bradesco presta serviços nacionalmente mas a o pagamento de uma parte importante dos tributos de serviço são feitos em Osasco né e com alíquotas camufladas certo você sabe que Osasco por conta disso o Granado tem um PIB altíssimo é o segundo maior PIB do estado de São Paulo ganha de Guarulhos de São Bernardo de Santo André não faz impressionante mas a mesma coisa acontece com Poá certo município de Poá em relação ao Itaú certo é o mesmo mesmo jogo de Osasco né também serviços vários serviços financeiros que estão concentrados em Barueri onde ele simplesmente tem uma sede na verdade é um endereço fiscal não é nem sede né um endereço fiscal que faz com que as alíquotas estejam ali e qual é a maracutaia certo a maracutaia como como a legislação federal define que o ISS não pode ter alíquotas inferiores a 2% né a maracutaia é definir qual é a base de cálculo então ao invés de ser a prestação total do serviço a base de cálculo em Barueri é de 30% do valor da prestação de serviço ou seja o tributo ISS na alíquota de 2% incide sobre 30% do valor do serviço prestado o que significa na prática de verdade que a alíquota ali é de 0,6% né absolutamente inconstitucional né mas a guerra fiscal é isso isso é algo que demanda ação política né demanda ação política no caso de receitas transferidas outras receitas transferidas né ICMS a gente tem problemas inclusive de ordem constitucional na definição de ordem constitucional e legal certo mas algumas de ordem constitucional por exemplo o ICMS é um tributo estadual que tem 25% dele destinado aos municípios e ele é destinado aos municípios segundo um índice e constitucionalmente esse índice precisa levar em conta em pelo menos 80% da sua composição o valor adicionado no local né os outros 20% são definidos por lei estadual então varia né tem estado onde é 100% valor adicionado tem estado em que é 80% valor adicionado não sei quanto por cento população não sei quantos por cento não sei o que no estado de São Paulo por exemplo virou virou aliás é 75 não 80 virou 76% no estado de São Paulo agora esse esse critério na constituição faz com que os municípios cede de alguns serviços de altíssimo valor adicionado sejam fortemente beneficiados independentemente do tamanho de sua população né no estado de São Paulo que eu conheci um pouco melhor é no ano 2016 2017 por aí o o ICMS per capita de Paulínia né é ultrapassava 15 mil reais per capita certo ano o valor de Francisco Morato na outra ponta é ficava próximo dos 100 reais certo ou seja uma uma proporção de 15 mil para 100 né Paulínia para dar conta dessa sua receita exacerbada é inventa né os melhores salários do feminismo é dá laptop para criança de pré-escola é faz escola com campânula de cristal né é e Carapicuíba por outro lado aliás Francisco Morato por outro lado tá condenada condenada ao analfabetismo né tá condenada né então são são critérios que estão na constituição do Royal certo a gente tem critérios completamente absurdos é primeiro de que é um tributo que cabe exclusivamente ao ao município produtor entre aspas o município sobre o qual está localizada a base de exploração certo quando a reserva petrolífera na verdade não não respeita fronteiras intermunicipais né é só o local onde está a torre né e no caso da exploração do pré-sal exploração na bacia continental isso é mais absurdo ainda porque define que o mar territorial é proveniente de de projeções eles chamam de projeções ortogonais né é da costa certo se a costa é assim meu mar é assim se a costa é assim meu mar é assim certo meu mar é fechado né esse critério torna alguns municípios como como paraíso dos royalties né então no Rio de Janeiro essa coisa é mais forte por causa do perfil do litoral né a bacia de Santos está quase inteira né localizada em território mar territorial do Rio de Janeiro certo se eu fizesse paralelas eu teria uma parte importante dela no estado de São Paulo mas eu fazendo com essa coisa dessas projeções chamadas projeções do Antônio Manais né o litoral de São Paulo vira carioca né ou seja são coisas completamente absurdas é e aí eu remeto né pra essa é que eu tô entendendo que essa última questão que você já levantou eu remeto isso pra uma pra uma outra questão sobre o papel dos futuros governantes municipais certo dos nossos futuros governantes municipais e aí uma questão politicamente muito importante a meu juízo é de que diante desse quadro não dá pra que os gestores municipais se pensem exclusivamente como gestores públicos não podem ser exclusivamente gestores públicos isso acomodou muito em períodos de vacas gordas entre aspas principalmente as vacas gordas das transferências voluntárias federais né e que estão esgotadas né nada aponta pra retomada de projetos tipo PAC retomada de projetos como Minha Casa Minha Vida né e portanto o papel dos do governante do futuro governante né precisa ser entendido que ele muito mais do que gestor ele tem que se pensar como dirigente político né como articulador político é a gestão estrito senso é apesar de que tudo tudo da gestão que tiver caráter estratégico pra prefeitura tem que ter a presença marcante do prefeito ou da prefeita é a gestão de cotidiano não pode ser pensada como atributo central do exercício do mandato de prefeito ou prefeita né é o Carlos Matos planejamento estratégico ele tem uma frase que eu gosto muito que é de que o urgente mata o importante né ou seja eu como prefeito o tempo todo todos os dias morreu gente não sei aonde desbarrancou não sei o que por causa de chuva certo se eu ficar exclusivamente preso a isso se esse for meu foco de gestão eu não faço absolutamente mais nada mais nada ou seja eu preciso pensar pensar a máquina pública preciso pensar a prefeitura como uma máquina que dê conta no geral destas coisas certo e que me libere como dirigente político é para para fazer política né para fazer política então isso não tem nada que ver com o tema das das finanças ao contrário tem tudo que ver com a questão das finanças por exemplo é articulação de atores locais né para para parcerias na ação pública ela é ela é um processo de diálogo né político diálogo fortemente político com com outros atores locais certo entidades instituições pessoas de lideranças comunitárias etc certo esse é um papel é um papel político é um papel de dirigente né mas se eu for pegar esse 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 boa parte dos serviços públicos eles não se resolvem ou não tem condições de se resolver a contento nos marcos do próprio município certo é por exemplo mobilidade urbana mobilidade urbana eu moro num município estudo no outro trabalho no outro namoro no outro né e e a mobilidade não se resolve a contento se eu disser que toda toda discussão todo atributo é municipal ela tem que ser pensada de maneira mais mais orgânica é transcendendo a fronteira municipal ela tem que ser pensada regionalmente né em regiões metropolitanas isso é muito forte né é ou questões como saneamento básico certo saneamento tanto pra água quanto pra esgoto o lixo é um pouco diferente mas água e esgoto certo o que define a direção das coisas é a lei da gravidade certo o rio nasce num local e vai por outro ele vai passando por vários territórios certo eu não mexo em destino final de de esgotos certo pensando exclusivamente no meu município a não ser em municípios muito pequenos isolados né aí sim ele ele pode talvez não ter que ser organizado extra-municipalmente mas saúde né saúde idem eu não consigo ter em cada município isoladamente toda toda a diferença de perfil necessária pra minha estrutura de saúde certo a não ser em municípios enormes como São Paulo talvez certo mas mesmo em municípios de região metropolitana eu não consigo dar conta de de resolver de equacionar a questão da saúde com fronteiras fechadas com fronteiras fechadas né eu lembro só pra pra dar um exemplo diadema diadema desenvolveu 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 ações importantíssimas no campo da saúde ampliou a prestação de serviços e isso chegou num ponto onde a demanda gerada na fronteira paulistana certo de diadema de diadema conseguia ser igual ou superior a demanda gerada dentro do município certo com prestação de serviço lá dentro certo é que essas coisas se resolvem parcialmente pelo financiamento do SUS mas parcialmente porque os critérios não dão conta plenamente disso certo então precisa ser pensada de maneira mais isso é ação política certo a questão dos consórcios públicos é ação política né e queria e por último falar das questões que estão ocorrendo e que são que partem de princípios dirigidos em outras esferas da federação particularmente na União né a gente tem nesse campo das finanças em tramitação várias propostas de reforma tributária né a reforma tributária ela tem três aspectos ela precisa dar conta de três aspectos distintos que precisam ser equilibrados certo um que é o mais fácil de perceber o mais explícito da tributação é o tema da competitividade econômica né é óbvio que se eu tenho um 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 tributo mais simplificado né eu posso é ter maior capacidade de 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 não né tem propósito ali que fala da criação do IVA né fala em deixar de ser do do local de cobrança deixar de ser o a origem passar a ser o destino tem várias coisas em discussão mas todas elas ligadas à história da competitividade né é um outro aspecto importante é o tema da da justiça fiscal certo o tema da justiça fiscal ele ele significa que eu preciso ter tributos com maior incidência em quem tem capacidade de pagamento né os tributos mais importantes no Brasil são tributos de origem indireta né como é o caso do ICMS como é o caso de uma parte importante do do ISS né do IPI são tributos que que incidem sobre os indivíduos sobre sobre os cidadãos e cidadãs de maneira muito mais fortemente ou seja paga paga muito mais quem ganha menos do que quem ganha mais proporcionalmente a sua renda o seu capital né então reforma tributária teria que enfrentar esse tema que é o tema da justiça fiscal certo isso não está normalmente no horizonte das reformas tributárias tem um terceiro aspecto que é do financiamento da ação pública ou seja como é que age sobre isso como é que município isoladamente isoladamente não age né mas os municípios podem por exemplo em torno das suas instituições municipalistas nacionais trabalhar de maneira muito mais forte né uma organização de pressão política sobre sobre o congresso sobre o próprio governo federal na direção de criar mudanças certo então o ICMS o ICMS precisa mudar o critério o o Royal precisa mudar o critério né isso mostra que a importância dos novos gestores se pensarem não exatamente como gestores mas como dirigentes políticos os novos governantes é algo que vai estar no centro da da preocupação de ordem política neste processo eleitoral e eu acho que para o PT né é exercer esses papéis de dirigentes são fundamentais para a mudança de qualidade da gestão pública não sei se eu dei conta de falar eu conto grano ótimo e você tocou agora em pontos fundamentais essa coisa da emergência e da urgência e a coisa importante é fundamental na agenda do prefeito da prefeita eu sempre falo assim tem é entra uma coisa importante aí entra cinco gente em cima quando você resolve as cinco gente vai chegar na importante já entraram mais cinco gente em cima e as importantes vão sempre deixando de lado e as questões da política central que você disse assim além de ser um papel de liderança do prefeito de liderança da prefeita em nível regional como você bem disse para construir consórcio para fazer a relação com outras instituições tem essa luta que você disse já fundamental que é a luta nacional por inclusive crescerem as finanças municipais né eu fui presidente da ABM da Associação Brasileira de Municípios e vi muito isso então nós conquistamos um por cento a mais do FPM tem um por cento a mais no congresso agora sendo discutido é papel dos prefeitos e prefeitas fazer essa discussão a mudança na regra do ISS está sendo debatida agora no congresso como vai fixar porque de um lado já mudou vai ter que ser pago nos municípios em que o serviço foi prestado o problema é que as operadoras de cartão de crédito e operadoras de saúde estão bloqueando isso como é que faz a cobrança então são questões nacionais que os prefeitos e prefeitas tem que atuar como liderança então parabéns muito obrigado Granada acho que você contribuiu eu que agradeço demais e a gente queria deixar passar a prova pra você mas antes chamar todo mundo que agora depois de amanhã toda terça e quinta-feira das 11h ao meio-dia a gente tem essas lives aqui com contribuições para os programas de governo das nossas candidatas dos nossos candidatos e depois de amanhã na quinta-feira dia 12 o tema vai ser desenvolvimento econômico local e geração de emprego que é outra atribuição como essa que nós estamos discutindo que é da União mas os prefeitos as prefeitas são muito cobradas e cobradas por isso tá certo então muito obrigado e vou deixar você agora se despedir Granada e dizer para as pessoas que o compromisso toda terça e quinta das 11h ao meio-dia essas lives contribuição para o programa de governo das prefeitas dos prefeitos dos pré-candidatos das pré-candidatas também pré-candidatas a vereadora a vereadora que podem e devem entender essas questões para se apresentar para poder fazer suas propostas de mandato Granada para você se despedir um abraço Alô Edu sou eu que agradeço essas oportunidades não surgem sempre eu queria me colocar completamente à disposição de eventuais conversas futuras de aprofundamento de alguns desses temas eu acho que essas jornadas elas são importantes para dar o máximo possível de de foco político para a ação das nossas candidaturas acho que as nossas candidaturas e com isso eu encerro tem que focar não só na questão local das dificuldades etc ela precisa enfrentar isso politicamente e entender que mudar o Brasil passa pelos municípios e que essas eleições municipais elas têm um baita papel um enorme papel nessa luta política que a gente vem pela frente queria desejar uma grande campanha para todos os candidatos e candidatas seja para os executivos municipais seja para os cargos parlamentares e vamos lá gente estamos nessa vamos lá E aí